Oi gente, sexta-feira! Sim, vocês falaram junto comigo. Dia de carimbada. Todo mundo já sabe, eu repito isso toda semana, porque, gente, os vídeos de sexta-feira são sempre os mais legais, né? São sempre os mais diferentes. São ideias diferentes, são desenhos diferentes. Então, assim, eu me empenhei mesmo assim, como de hoje, me empenhei. Pensei, tive uma ideia, pensei que ia dar legal, comecei, parei no meio do caminho, falei, será? Faço ou não faço? Antes que a coisa desandasse de vez, tirei fotos, porque vai que, né? Ultimamente, eu não ando muito boa, gente. Eu não sei, eu tô tendo as ideias, eu faço, a coisa não sai exatamente como eu penso. Então, fiz, tirei as fotos, achei que ficou ótimo. Achei que combina com todos os esmaltes daquela coleção que eu mostrei pra vocês nas quarta-feira. Se você não viu, fofoque ela, aí depois você volta aqui, tá? Pra vocês verem qual esmaltinho que eu escolhi, porque, né? Seguinte, fiz a primeira parte, tirei a foto, aí eu pensei, vou fazer a segunda parte, vou fazer, não vou perder essa oportunidade. Vai que eu não faço depois. Fiz a segunda parte também. Gostei no final? É, é, entendeu? Então, gente, eu fiz, pelo menos a gente tentou, né? Mostrei pra vocês, tudinho, porque vocês podem julgar junto comigo, se ficou bom ou se ficou ruim. Entendeu? Só vamos. Vambora! O escolhido para hoje na carimbada é o quartzo azul. Sim, gente, eu sei que vocês ficaram pensando, meu Deus, ela não usou o azul para a semana? Não, eu não usei o azul para a semana, mas eu usei o azul para a carimbada. Então, né? No fim das contas, o azul foi o quê? Usado. Ah, gente, eu gostei muito. Vocês sabem que eu gosto de azul, vocês sabem que ele é diferente. Então, assim, já virei fã, né? Acelerei um pouquinho a passada dessa vez, mas se vocês quiserem ver mais calmamente, tem o vídeo de quarta-feira. Ele bem fácil de usar, bem fácil de passar, duas camadas, ele ficou perfeito, bem brilhoso, bem bonito, bem diferente do jeitinho que eu gosto. Fácil de limpar e tá o quê? Pronto. Se você quiser finalizar aqui, tá ótimo. Hoje nós vamos fazer uma carimbada mais simples. Não sei, gente, a coisa anda tão ruim ultimamente que eu não pensando em fazer carimbada simples para ver se alguma vai. Por quê, né? Então, duas camadinhas dele, não precisa de mais do que isso e vamos para a plaquinha de hoje. Eu selecionei a Nicole Derry 076, que são estampas marmorizadas, porque eu achei que combinaria super, já que o tema dessa coleção de esmaltes é pedras. E pedras sempre tem uma veia ali de outra cor, né? Eu adoro essas capinhas da Nicole Derry. Atrás vem um nomezinho escrito. Elas não têm aquela proteção, eu gosto da Born Pretty, mas elas são ótimas, bem profundas. Vou usar este carimbo gigante aqui de duas cabecinhas. Esse aqui, gente, ele tem anos, comprei no AliExpress, alguns anos atrás. São duas cabecinhas, uma mais arredondada e a outra ele faz mais oval, assim, sabe? Mais altinha. Eu gosto dessa, eu acho que ela é mais maleável e é maravilhoso de ver. Vou carimbar de branco, porque eu vou fazer aqueles marmorizados, então eu acho que com o branco vai ficar legal. Acho que com o tom de azul também ficaria bom, um azul cremoso escuro. Mas não vamos dificultar a parada, porque a coisa de uma mente já não anda lá grande coisa. Vamos de branco mesmo, entendeu? Pra aí. Eu não sei porquê, gente, mas sempre quando eu vou usar essas plaquinhas, eu uso várias estampas diferentes. Podia usar uma estampa só em todas as unhas? Podia, mas eu acho que pra ficar mais diferente, mais bonito, porque o marmorizado, ele não é uma coisa exatamente igual, né? É uma coisa que a gente faz meio abstrata, assim. A variação é o que traz o tchan mais. Então, eu sempre uso estampas diferentes. Sério. São estampas seguindo o mesmo modelo, assim, traços. Alguns maiores, outros um pouquinho mais finos. E eu fui pegando diferentes e também fui botando em posições diferentes na unha. Pra quê? Pra cá, do jeitinho que eu gosto. Pra parecer que é uma estampa grande, né? Como eu falo sempre pra vocês, que eu só peguei pedaços diferentes. E eu fui encaixando. Um pedaço aqui, outro pedaço a colar. Como vocês podem ver, isso aqui parece mais borrões, né? Mais arredondados. Aquele outro é mais reto. Mas a gente segue. Segue o fluxo. Achei que tá ficando bem legal nessa parte da carimbada em si. E tá simples, né, gente? Eu não sei. Eu não sou a pessoa tão simples assim. A gente tenta ficar no simples, mas a gente não consegue. Então, eu carimbei todas as unhas. Poderia fazer só duas? Poderia. Poderia pintar todas as outras de branco ou de azul e fazer as duas no meio? Poderia. Acho que ficaria legal. Fiz isso? Não. Porque a gente gosta demais. De glamour, né? Então, gente. Eu peguei essas estampas assim. E essa aqui é do canto, gente. Vamos rezar pra dar certo. Mas sabe o que eu percebi? Que essa placa, ela ajuda bastante. Ela tem estampas que são mais retinhas. Então, elas estão indo fácil pra caramba, gente. Gostei. Gostei bastante. Vamos botar essa daqui numa unha grande. Vai aparecer bastante coisa. Porque, né? É uma estampa bonita. E tem estampas um pouquinho diferentes nessa placa. Que são... Eu acho que não tem muito a ver com marmorizado. Que são umas bolinhas. Outros são negócios retos. Então, essas eu fugi, tá? Eu peguei mais essas que são pontos. Ou traços de semidesenho, né? Umas coisas assim, aleatórias. Essa daqui ficou bem aleatória mesmo. Olha, diferente. Prontinho. Se quiser parar aqui, só passar o extra brilho que tá perfeito, tá? Mas a gente... A gente não para, gente. Sabe o que eu fiz semana passada, na carimbada? De passar um esmalte translúcio por cima. Que eu queria ver como ia ficar por dentro. Porque eu achei que ia ficar legal. Então, vou fazer a mesma coisa. Só que agora com o azul. Mas... Esse aqui não existe mais, tá, gente? Eu sei que a Daila tirou de linha. É o absinto blue. Eu sei... Não tem. Mas eu sei que a Nath tem uma coleção de transparentes com um azul, tá bom? Então, se vocês tiverem a procura. Se vocês acharem que vale a pena. Confesso pra vocês que eu não acho que vale a pena. Porque esmalte translúcidas a gente não usa. E olha que eu tenho alguns e eu não uso, tá? Passei uma camada por cima de cada unha. Porque eu queria que ficasse uma amorizada assim. Tipo de pedra mesmo. Escondido. Mas no fim das contas, eu não acho que ficou legal. Eu acho que eu cheguei na condição que eu queria. Mas não sei. Não ficou tão como eu queria. Entendeu? Eu passei com o perolado por baixo. Acho que o perolado dá aquele brilho, né? Um glamour diferente. Mas não sei. Não sei. Acho que cheguei a consideração. Que eu vou fazer uma carimbada preenchida de frô pra semana que vem. Que não vai dar ruim. Porque... Eu não sei, gente. Esse mês. Acho que esse ano. A coisa não tá indo. A carimbada sai certinho. O esmalte sai certinho. A ideia super mirabolante que eu invetei. Dá ruim no final, gente. Não sei. Eu não amei. Como eu poderia ter amado. Eu pensei em fazer uma carimbada por cima. Por cima do azul. Por cima de tudo. Mas eu falei. Quer saber? Vamos parar por aqui. Melhor. Vai que dá mais ruim ainda. Então a gente para por aqui. Tá? É isso. Me conte aqui embaixo se vocês gostaram. Ah! Esqueci de falar, né? Curte o vídeo. Segue o canal. Sexta-feira que vem. Semana que vem eu volto. Tá? Segunda. Ainda tô perdida. Tá vendo? É isso que dá, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.